Fala galera, beleza? Hoje é dia de lançamento, o Eugênio chegou, será que eu vou ganhar? Eu vou abrir mais de 200 caixas atrás do Eugênio, será que rola? Vamos ver, agora, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, é o seguinte Estamos aqui em busca do Eugênio, mano, hoje é o dia, o Eugênio foi lançado Tá aqui pra vocês que querem comprar com gemas, 269, 269 gemitas, isso é uma grana boa aqui, hein 269, dá um, tem que comprar 75 reais aí de gemas Mas nós temos muitas caixas pra abrir, galera, porque eu juntei bastante E eu não tô sozinho, eu tô com meu brother Rebola, e aí Rebola? Salve, salve Brunão, tranquilidade meu parceiro Aí sim, Rebola também tá lá na casa dele só, tentando pegar o Eugênio lá também Eu vou abrir também meus baús aqui, ver qual que vai ser, se a gente consegue algum, algum, um gênio de grátis, né O gênio de grátis seria muito bom E vamos ver o que vai dar, né, vamos começar então sem mais delongas ou conversinhas Vamos abrir aqui algumas caixas e eu quero ver o que que eu vou conseguir fazer com isso aqui, cara Ô Rebola, se você ganhar aí também, mano, grita aí que, tô brincando Se você ganhar, me avisa aí, mano Não vai gritar que os caras vão acordar todo mundo aí É então, essa hora, né, irmão, fica mais... Tô louco, são seis da manhã, eu nem tomei café Eu nem dormi, irmão, tô aí até agora só esperando o Gênio, o Gênio, parça Cê é louco, eu dormi, mas acordei, tô até com cara de sono, ó Cê é louco Tô indo várias aqui, vamos ver o que vai dar, mano Tem gema, tem multiplicador, tem ouro pra caramba, mano, vamos ganhar ouro pra caramba É, eu tô precisando, viu Cê é louco, eu tenho quase... Ah, StarCover do Poco, já ganhei na terceira caixa Mano, eu juro que eu pensei que cê ia ganhar o Gênio, eu falei, mano, não é possível Já não tem que ter a caixa, tá bom, esse já é um bom sinal, irmão Caraca, eu falei, mano, que isso Caraca, imagina o cara abrir três caixas e já ganha o bagulho Cê é louco Todo mundo esperando pra ganhar de grátis o bagulho Ah, é, gente Vamos lá, estamos indo, estamos indo aqui, nada por enquanto Meu Deus, olha isso, mano, quanta caixa Caraca, será que nós vamos ganhar de grátis? Ah, tomara, irmão Bastante caixa, né Tomara, mas acho que tem chance, hein E a probabilidade, né, não é lendário Então é místico, então é mais tranquilo É, então não é lendário e tal Vamos ver qual vai ser É mulher, é mulher Bom, vou abrir uma caixa grande agora só pra dar aquela quebrada Não, vou abrir quando chegar no 100 Vou abrir quando chegar no 100, que eu tô meio ansioso Vamos ler então, vamos ler então Cê é louco, mano E ontem eu bati ainda uma meta aqui Nos troféus, então ganhei mais uma caixa Ganhei mais uma caixa Uma caixa brau ali Agora a próxima é só nos 9 mil, irmão Nossa, já já, irmão Essa temporada a gente pega Ah, essa aqui nós pegamos, essa aqui nós pegamos sim Bora lá, vamos continuar a abrir aqui Vamos, 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 vamos Meu Deus Quando dessas travadas o coração bate forte É, então Mano Dá uma travadinha Fala Caraca, ticket pra caramba também É, isso é bom É bom que a gente vai ganhar bastante ouro Bastante ticket, bastante duplicador Isso é bom Isso é muito bom Sempre ajuda Cara, é só um brawler Eu só tô pedindo um brawler Nunca te pedi nada, Supercell Meu Deus, mano E comenta aí Deixa nos comentários aí Você que tá aí assistindo o vídeo É, com qual caixa você ganhou Caixa comum, caixa grande Caixa, aquela mega caixa Você comprou na loja Comenta aí Se você pegou Se você não pegou Comenta aí Tô triste Hashtag tô triste Chateado Hashtag chateado É, então E hoje eu tô pensando em dar um gift card Pra galera comprar um Eugênio Aí sim, hein, Bruno Aí sim Imagina esse encontro Pro cara comprar o Eugênio Nossa senhora Você é louco Que sucesso Acho que é bacana, hein Acho que é bacana Vamos ver isso aí Vamos ver isso aí Se pá, então tem live Pra você não perder as lives, mano Já segue aí Tá aqui na descrição O Facebook Pra poder ver as lives Zera Zika E falando nisso Ontem teve uma live Zika De futebral Foi da hora, hein Subiu bastante troféu, né, Bruno Foi top Subiu 150 troféu Em uma hora e quarenta Quantas partidas você ganhou? Ganhamos 30 Perdemos duas E empatamos uma Nossa, você é louco Foi Zika, mano Foi Zika Pitbull e Gustavo Jogaram demais E aí a gente foi junto também É isso Aí sim Caraca, não vem não, mano Vou abrir mais essa Vou abrir uma grande agora Vamos abrir uma grande Olha, 8 gemas, mano Aí sim Caraca, já tô com quase 20 mil de ouro, mano Sério? Vou abrir uma caixa grande agora Vamos ver o que vai vir É, eu vou abrir uma grande também aqui Nossa, mano Não veio nada Caraca Eu pensei que ia vir mais coisa Vamos lá Cê é louco, mano Não acredito que eu vou ganhar nada, mano Não é possível que eu vou ter que comprar isso aqui, mano Não, mano Meu Deus É muito azar, né, Bruno? É, não Não é possível Pô, eu tô até pensando Sabe que vale a pena abrir caixas Mega caixas Comprando com gema Ou comprar ele direto, né? Liberar ele direto Tá ligado? Ah Essa é meia dúvida Vai lá, mano É que é embaçado, né? Esse bagulho é sorte, né, mano? Eu acho que é mais fácil Se já tiver Já garante ele já, mano É, porque 4 caixas grandes lá Já 4 caixas Mega caixa Já deve dar mais ou menos o valor Então, vai que você dá uma zica e não vem, mano É Isso é embaçado Vamos ver aqui Caraca, nada ainda, mano Não deu Nenhuma Star Power eu ganhei Eu ganhei a do pouco na terceira caixa E já não veio mais nada, irmão E parou Meu Deus Vou abrir uma caixa grande aqui Vamos abrir uma caixa grande Mulher, vamos olhar, vamos olhar 112, 2 Ih, caraca, nada Mais uma Vamos mais uma aqui Vem o gênio Mano Que que é? Vem o gênio danado Ai, caraca Eu pensei que você tinha falado que veio Eu falei, mano Não, não Ganhou o bagulho Tô chamando ele pra ele vir ainda, Bruno O gênio tá safadinho, mano Caraca, não é possível que não vai vir, mano Deixa eu ver aqui a minha porcentagem, Bruno Ai, caraca, mano Meu Deus Cara, a porcentagem tá alta, mano Quanto a sua porcentagem aí? Ai, meu Deus Deixa eu ver como é que tá aqui Deixa eu ver como é que tá A minha tá 0,249,6 Acho que não muda ela Chega uma hora que não muda Essa daí é fixa, né É só depois A minha 0,249,6 também Mas ela já vai aumentando, né? É que a gente não consegue saber Em tempo real É Devia saber, né? Devia ser É, devia Ajudava, né? Sim Pra quê? Pra que ajudar? Vamos lá, Supercell Me dá o Eugênio Caraca, mano Cadê o Eugênio, mano? Mano, não é possível Se eu ganhar Vou fazer a dança da Vitória Aqui de pijama Tô de pijama por baixo Quem não sabe Eu tô de cuequinha Ontem na live Eu botei a cueca na cabeça Hoje eu tô com a cueca no carro Você é louco Meu Deus Ai, caramba, Brunão, mano Ai, você é louco Ô, mano, não é possível Que eu não vou ganhar isso aqui, mano Caraca, 180 caixas, mano Vou abrir mais uma caixa grande Ai, mano Não é possível Tô ficando nervoso 70 só Vou ser, irmão 110 caixas Eu já abri, mano Eu já abri Não é possível Vamos, Eugênio Vamos, Eugênio Caraca, mano Não é possível, mano Não vai vir, mano Nem Star Power, moleque Nada, mano Ah, você tá no estilo Corta-giro mesmo? Sim, corta-giro total Falta só 60, acho Eu vi o falta 100 ainda Caraca Estilo corta-giro gigante Ganhando coisa pra caramba Mas não ganho nada De Star Power Nem Nem Gênio, mano Meu Deus Ô, Gênio Dá uma ajuda aí, Gênio Vem, Gênio Faz uma mágica aí, Gênio Vem, Gênio Caraca, eu tô com quase 300 tickets já, mano Caraca, é muito ticket, mano Eu tô com quase 200 Mas o Gênio que é bom não vem nada Meu Deus, mano Mentira que eu vou fazer um vídeo Eu abri 300 milhões de caixa E não ganhei, meu Gênio Meu Deus Não fala isso não, Bruno Não Não é possível, mano Mano Tá me zoando, mano Não é possível Não vai vir nada, mano Nada de bom, mano Vou abrir mais uma caixa grande aqui Meu Deus Vamos Vamos Não Ih, caralho Meu Deus, mano Você é louco Não vai ganhar nada Caraca Não consegue nada Não consegue nada mesmo, né Ai, irmão Meu, falta 85 da normal Falta 3 da grande e uma mega Meu Deus O meu vai vir na mega, hein, cachorro Tô sentindo que ele vai vir na mega Vai vir na mega, mano Meu Deus, eu não tenho mega pra poder abrir Eu tô ferrado, então Caraca Vamos ver quantos eu tenho Eu tenho 26 só, mano Meu Deus Caraca, mano Meu Deus, eu vou abrir a caixa grande A última, mano Ai, meu Deus Ai, vem, vem, vem Caraca Eugênio Boa, moleque Caraca Consegui na última caixa grande, mano Da hora, mano Caraca, mano Show Meu Deus do céu, mano Na última caixa grande, mano Até printei aqui, mano Meu Deus do céu Ganhei, mano Que top Caraca Show, mano Meu Deus São 6 e 10 da manhã Eu gritei que nem um retardado aqui, mano Meu Deus do céu Show Aí sim, hein Ganhamos o Eugênio, mano Na faixa, mano Meu Deus E mais ainda veio duplicador De que ficha Boa Beleza, mano Caraca, mano Aí sim, hein, Bruno Já valeu Meu Deus Você é louco Top Ufa Aí sim, hein Aí sim Eu vi vantagem, molecote Meu Deus do céu Até vou parar de usar a caixa aqui De abrir caixa É, agora Deixa eu ver agora É, agora nem precisa mais Nem precisa mais Até sumiu da minha loja já O meu amigo Eugênio O meu amigo Eugênio O nosso amigo Eugênio Vou abrir aqui Vou ganhar essas tickets grátis aqui Vou pegar os tickets grátis Tem aqui uma Star Power Mas hoje não é dia de Star Power Hoje não é dia de testar o Eugênio O Eugênio Vai, molecote Já regaça aí Que eu tô abrindo as caixas aqui Meu parça Que isso, mano Mano, mano, mano Que doideira Que loucura, mano Meu Deus do céu, mano Que doideira, mano Top Você logo deu um berrão Dei logo um berrão Na ouvido do Rebola ali, mano Você tá louco Eu vou testar o PicG Mas vamos ver o que vai dar, mano Quero só ver qual que vai ser Vamos lá, vamos lá Caraca É nóis, Eugênio Poder 1 1 poder Ah não, eu vou abrir caixa sim Porque aí eu posso ganhar o Star Power dele Nossa, verdade Não, vou jogar com ele no nível normal No 1 E depois eu vou gravar um outro vídeo fazendo aí Pra ver se a gente ganha Umas Star Powers dele, né Vai saber, né Ai que dá uma sorte Bom, é isso aí Vamos aos poucos, vamos aos poucos Vamos lá, então Eugênio Ô lindo Eugênio lindo Olha que da hora Aí sim, hein, mano Ó Você tá louco Vou até dar aquela printada básica Top demais Tô com uma inveja branca por enquanto Meu Deus Ainda tenho 50 caixas da normal aqui Nada ainda, Rebola Meu Deus Mas vai vir nas outras Vai vir nas outras Você abriu caixa grande? A gente, falta duas caixas grandes agora Tô abrindo e tem uma mega que eu tô guardando Ah, vai ser na última caixa grande, mano Vamos lá, deixa eu testar Mano, eu tô até Ai, caraca Eu vou testar ele, mano Você é louco Vamos lá, vamos ver Ih, mano O cara já tem o gênio também, mano Já? O meu adversário já tem o gênio também Caraca, ele é da hora, mano Eita, ele estoura o bagulho e abre, mano Vai dar logo uns puxão Quero só ver qual que é a ideia dele Ele dá mil de dano Como a gente tinha visto e tal Ah, ele dá dano tipo com a tara que explode Sei, sei, sei O dano dele explode E bate Não, tipo do Spike, né, na verdade Ah, tô ligado Caraca, parece ser bacana Eu quero ver o super dele, mano Aquela puxada pros parceiros virem É E caiu Eita Caraca, caiu, mano Crachou meu jogo Sério? No meio do bagulho Nossa, mano Caraca, do nada, mano Vixe, vai voltar Você vai ter perdido o gênio Voltei, voltei É, mas perdi todas as gemas Porque a gente tava com uma porrada de gema na frente Vamos recuperar essas gemas Ai, caraca Pega aí, mano Caraca, mano Meu Deus Crachou do nada, mano Nossa, que doideira, mano Isso é louco, mano Vamos lá, vamos lá Moleque, a gente precisa voltar esse jogo aí na frente, bota Aê Nossa O super dele é animal Ô, crachou de novo Nossa Tá crachando o jogo, rebola Ah, deve estar de algum erro Acho que tem alguma coisa com o Eugênio, mano Com o Eugênio, certeza Crachou de novo Mas eu consegui Mano, eu dei a puxada na Tara, mano E matei ela Destruí ela, mano Isso é louco, moleque Caraca, mano É muito forte É muito forte, rebola Ele é top, mano Caraca Vamos ganhar isso aqui, mano Nossa, já tamo com 10 Eita, crachou de novo Mano, o jogo tá crachando direto, rebola Nossa, moleque Acho que é quando eu jogo com o Eugênio Com o Eugênio Aqui tá suave Eu tô abrindo as caixas e ainda tá normal Tá mesmo? Tá Caraca, mano Não, é porque acho que quando eu jogo com o Eugênio, mano Tá crachando Crachou mapado de vez já Caraca Tamo com 10 Vamos ganhar isso aqui Vamos ganhar isso aqui Vamos segurar aqui, mano Vamos segurar o mano aqui Aê Puxa ele Ai, caraca Morre não Ai, o cara morreu, mano Sai, sai, sai Boa Pega tudo aí, mano Aê, boa Nossa, mano O super dele é muito top, mano É muito top, mano Bem roubado, bem roubado Bem, bem da hora Mano, ele puxa O bagulho lá de longe, mano Nossa, o cara com 10 gemas ele avançou É tardado no meu time Ainda bem que a gente é mais ligeiro que ele Tá Agora tá com boa Mano, o bicho é forte O bicho é forte Nossa E o super dele vai longe Vai mesmo Você é louco, mano Vai longe, mano Vai longe Da manhã da hora Aê, ganhamos, mano Caraca O jogo tá crachando Certeza Que vai ter uma parada Que vai ter uma parada pra poder Olha E eu joguei com 0 troféus Eu peguei só cara tipo novo, tá ligado Com 0, com 1 troféus Então Foi meio que essa daí, mano Muita gente vai jogar com cara de nível baixo Qual a disso Ganhamos a primeira com o Eugênio Aí sim Ah, Bruno Já era minhas caixas Tenho mais uma caixa normal e a Mega Bob e a Mega Eita, mano Meu Deus do céu Agora é a hora, Bruno Agora é a hora, mano Meu Deus Caraca, mano Nunca te pedi nada Aí sim, hein Você tá ligado que quando ganha um Brawler novo Você tem 400 troféus que você vai ganhar Isso quer dizer que provavelmente eu devo bater os 9 mil Você é louco, moleque Hoje o dia vai render Vai render Então é isso, rapaziada Conseguimos o nosso gênio, mano O Eugênio Conseguimos Sobrou 26 caixas comuns pra mim É, foi na caixa grande que eu ganhei ele Então comenta aí se você ganhou ou não O Rebola tá triste O Rebola não ganhou não É, eu tô triste, Bruno Embaçado O canal do Rebola tá aqui embaixo na descrição Mano, não esqueçam de passar lá também Ele vai fazer vídeos também Também vai gravar lá pegando o Eugênio também Porque não tem como, né Tem que pegar o Eugênio Então é isso, galera Muito obrigado a todos Tamo junto E se liguem nas lives Porque hoje, ó Eu vou dar um Eugênio pra vocês Tamo junto, galera É nóis Um abraço Foi!